São milhões de quanzas por pagar, devem estar concluídos ainda hoje. Queremos tranquilizar também as angolanas e os angolanos que o Estado continua a ser capaz de cumprir com os seus compromissos elementares, salários, serviços da dívida, despesas de funcionamento das principais instituições. O que tem acontecido, segundo declarações já feitas pelo Estado para a coordenação econômica, é algum desfazamento entre o momento em que entra a receita e a data de corte dos nossos compromissos. E isso faz com que algumas vezes aconteçam alguns atrasos. O que estamos a fazer para evitar esses atrasos que temos consciência que têm impacto na vida das famílias é com as unidades orçamentais recalibrar prioridades. De modo que temos que, para algumas categorias de despesas, recalibrar prioridades, condensá-las, produzi-las. Para que, nesse ambiente em que as receitas fiscais são menores do que aquelas que esperávamos, estamos a ter a produção petrolífera a ter uma performance abaixo daquilo que prevíamos quando fechamos o OGE. Estamos a ter o preço de controle bastante volátil e, em alguns meses, abaixo daquilo que estava previsto no OGE. Nesse cenário em que as receitas fiscais são menores, temos que recalibrar as despesas. Então, já estamos a fazê-lo, redefinindo prioridades com os diferentes setores para conseguirmos evitar que essas derrapagens aconteçam. Junho está tranquilo. Vamos conseguir fechar todos os salários até hoje. E já vamos, a partir de amanhã, começar a preparar-nos para que, em julho, também consigamos e, nos meses seguintes, consigamos cumprir com esse compromisso tão importante para os funcionários públicos, no devido tempo e sem causar stress às chaminhas. Então, é possível.